Música Meu nome é Lucas e neste trabalho vou apresentar como duas espécies emblemáticas de corais reagiram à pior onda de calor da história do Parque Nacional Marinho dos Abróleos. Os ambientes recifais no Brasil se distribuem da foz do rio Amazonas até o litoral de Santa Catarina, incluindo as ilhas oceânicas. Diferentemente de outros recifes do mundo, como o Caribe e o Indo-Pacífico, os recifes brasileiros se desenvolveram em uma água turva, com alta sedimentação e muitos nutrientes. Essas condições, associadas à barreira biogeográfica como o rio Amazonas, resultou em uma baixa diversidade de corais, porém com alto endemismo de espécies. Cerca de um terço das espécies de corais do Brasil são endêmicas. Atualmente, acredita-se que corais que se desenvolveram em condições semelhantes ao Brasil podem ser mais resistentes às mudanças climáticas. O nosso trabalho foi conduzido na região de Abróleos, um alargamento da plataforma continental brasileira que abriga o maior e mais rico sistema coralino do Atlântico Sul, com mais de 8 mil quilômetros quadrados de extensão. Em Abróleos, são encontradas todas as espécies de corais construtores do Brasil, além de estruturas únicas no mundo, os chapeirões. No ano de 2019, o Atlântico Sul sofreu com uma forte onda de calor que atingiu principalmente os recifes das regiões sudeste e nordeste brasileira, despertando um alerta de branqueamento dos corais. Dados obtidos através da estação Abróleos do NOA confirmaram um alerta. Desde 1985, este ano registrou o recorde de calor acumulado para a região, baseado no Degree Heating Week, o índice de estraiz térmico associado à temperatura acima do limite de branqueamento. Para avaliar a saúde dos corais de Abróleos durante este período, a equipe do Parque Nacional Marinho dos Abróleos implementou um protocolo de monitoramento nos limites da área marinha protegida. Foram selecionados dois pontos amostrais, o Mato Verde, um recife em franja em torno da Ilha Santa Bárbara e o Chapeirão Jean-Pierre, distante cerca de 2 quilômetros do arquipélago. Nosso trabalho foi focado em duas espécies emblemáticas, o coral de fogo, um hidrocoral ramificado que geralmente habita ambientes rasos, como topo e borda de chapeirões. É uma espécie de crescimento rápido e muito sensível ao aumento de temperatura. A outra espécie, o coral cérebro, é um coral escleractino de crescimento massivo endêmico da Bahia e Espírito Santo e é um dos mais importantes construtores de recifes da região. Durante os meses de fevereiro e agosto de 2019, nós utilizamos dois métodos complementares para avaliar a resposta dos corais ao evento de branqueamento. O lite e a fotografia semanal de colônias fixas. O lite utiliza transectos de 20 metros e avalia a saúde de todas as colônias de coral que tocam a trena. Foram realizadas a mostragem nos dois pontos e definidas cinco categorias. Colônias saudáveis, pouco, parcialmente ou totalmente branqueadas e recém-mortas. Vamos ver o resultado mês a mês. No dia 1º de fevereiro, a água atingiu 28 graus Celsius, temperatura crítica para a maioria das espécies de corais. A segunda quinzena do mês, já foram registrados temperaturas próximas de 29 graus Celsius. Durante a primeira mostragem, todas as colônias de coral de fogo e coral cérebro ainda estavam saudáveis. Porém, fora do transecto, já observamos as primeiras colônias de coral de fogo iniciando o processo de branqueamento. Em março, a temperatura se manteve acima dos 28 graus Celsius e o calor acumulado continuou subindo, atingindo 13 graus Celsius no final do mês. Observamos que 90% das colônias de coral de fogo apresentavam algum branqueamento, enquanto as colônias de coral cérebro continuavam saudáveis. No mês de abril, a temperatura se manteve próxima dos 29 graus Celsius e o calor acumulado atingiu 19 graus Celsius, um recorde histórico para a região. Neste cenário, todas as colônias de coral de fogo amostradas estavam completamente branqueadas e um terço das colônias de coral cérebro apresentavam algum grau de branqueamento. Além disso, observamos que algumas colônias de coral de fogo estavam morrendo e sendo cobertas por cianobactérias. Em maio, o cenário estava catastrófico, com temperaturas acima de 28 graus Celsius e o calor acumulado atingindo o seu pico, com valor de 19,5 graus Celsius. As colônias de coral de fogo, já mortas, foram cobertas por turf, um conjunto de algas curtas que formam tapetes e logo foram recobertas por algas calcárias incrustantes. 92% das colônias de coral cérebro no Chapeirão Jean-Pierre e 67% do Mato Verde tinham algum sinal de branqueamento. Esses mergulhos foram, sem dúvida, os mais difíceis para a equipe do Parque Nacional. Mergulhar em abrólhos e ver grande parte das colônias branqueadas mexeram com todo mundo. Estávamos vivendo a pior onda de calor da história do parque e ainda tinha incerteza do que iria acontecer, se as colônias iriam ou não se recuperar. A partir da segunda quinzena de maio, a temperatura e o calor acumulado começaram a diminuir. Ao final de junho, já observávamos mais de 70% das colônias de coral cérebro do Mato Verde sem sinais de branqueamento, mas também registramos os primeiros sinais de mortalidade em 11% das colônias. Nos meses de julho e agosto, a temperatura e o calor acumulado seguiram diminuindo e com a água mais fria, o ambiente começou a se recuperar. Em agosto, mais de 80% das colônias de coral cérebro estavam recuperadas e entre 5% a 15% indicavam algum nível de mortalidade. As imagens dos meses de julho e agosto mostram colônias já saudáveis e algumas com partes mortas. Para o coral de fogo, a história é um pouco mais triste. Observamos uma alta taxa de mortalidade com mais de 90% das colônias mortas e cobertas por algas calcárias. Os dados gerais ao longo do período de monitoramento demonstram que as duas espécies reagiram de formas distintas à onda de calor. O coral de fogo sofreu um processo nunca antes registrado no Brasil, a mortalidade em massa para uma espécie de coral associada a uma onda de calor. Já o coral cérebro se mostrou mais resistente. Nem todas as colônias branquearam e grande parte delas apresentou sinais de recuperação após cerca de dois meses do pico do branqueamento. Em paralelo à metodologia do LIT, para visualizar a evolução do branqueamento, foram selecionadas seis colônias fixas de cada espécie que foram fotografadas semanalmente. Esta colônia, batizada de Foguinho, foi fotografada do início ao final do evento de branqueamento. Assim, foi possível registrar, de forma inédita no Brasil, o processo de mortalidade e sucessão nas colônias de coral de fogo. Em poucos meses, o foguinho branqueou, foi coberto por ceno-bactérias, depois turfe e, por último, algas calcárias. A parte boa dessa história é que em 2020, a equipe do Parque Nacional tem observado um processo de recuperação em colônias que estavam 100% mortas. Embora esse processo aparentemente seja lento e esteja acontecendo em poucas colônias, é um importante sinal de esperança. Fotos semanais das colônias de coral cérebro mostraram a resiliência da espécie. Das seis colônias selecionadas, quatro não branquearam e permaneceram saudáveis durante todos os cinco meses de monitoramento. Uma colônia, nossa amiga brasileirinha, branqueou até cerca de 30% da sua superfície, mas passada a onda de calor, se recuperou. A última colônia, marcada já em processo de branqueamento, morreu em poucas semanas e foi colonizada por cianobactéria e turfe. Infelizmente, registramos a mortalidade em massa dos corais de fogo. Essa importante espécie, com suas pontas ramificadas, gera uma complexidade estrutural ao recife e podem abrigar várias espécies de peixes invertebrados marinhos. Por outro lado, o endêmico e massivo coral cérebro, espécie de crescimento lento e importante na construção dos recifes de abróleos, resistiu à pior onda de calor da história do Parque Nacional. Enquanto os recifes do Pacífico e Caribe estão apresentando altas taxas de mortalidade frente às últimas ondas de calor, no Brasil, até o momento, os corais estão demonstrando boa capacidade de resistir às mais frequentes anomalias térmicas. Áreas marinhas protegidas, como o Parque Nacional Marinho dos Abróleos, fortalecem a resiliência das espécies ao minimizar os efeitos de estressores no ambiente. Essa pesquisa foi conduzida dentro dos programas de monitoramento ambiental coordenados pelo ICMBio. Esses esforços servem como importante indicador para avaliar medidas de manejo implementadas, bem como novas propostas, além de promover a capacitação e envolvimento de toda a equipe da unidade. Assim, o parque fortalece a geração de conhecimento científico, qualifica a visitação e as práticas de interpretação ambiental e garante uma maior presença institucional. e principalmente a visitação Amém. Amém.